Beleza, pra tá pegando mais um emblema, o link pra atualização é o Poo a Sword Vai tá nascendo aqui, galera, e você vai aqui pro mapa do evento, tá vendo que tem um negócio do The Games aqui Vamos aqui para a parte do evento, tem um mapa específico só pra ir, beleza? Ó, já tem até um cristal aqui, vamos tá pegando ele, beleza? Pegamos aqui, foi uma dancinha da vitória aí, ó, toma Tchacalaca, tchacanaca Beleza, pegamos um, já vou tá vendo aqui onde tá as outras E beleza, nós tem que tá fazendo o evento aqui Vamos aqui, eu tinha chegado aqui perto, eu cheguei e voltei só pra ver se era aqui mesmo O Kriker vai tá falando aqui, tem esse negócio pra tá coletando aqui, beleza Nós tem que tá matando o David Bazuski, doido, o dono do Roblox, ferrudo Tem que tá matando ele Vem cá, Bazuski, seu safado Vem, vem, vem Vem tranquilo, aqui, apertei aqui Qual que é a força doido, mas é que seja fraco, hein Eu tô com 500, ah, derrotei ele, foi bem de boa Tá derrotando esse Bazuski, eita, eita, calma aí, doido, o cara ficou bombado O cara ativou o modo Super Saiyajin, fi Você tá doido, eu acho que ele tá mais forte que eu, doido Ah, não, ele tem milhões de vida Oxi, o Bicho tá se transformando aqui cada vez mais, doido Eu acho que eu tenho que... É, eita, pegando, eu tô falando que é o Hulk Se eu não me engano, a missão ali tinha que tá derrotando ele três vezes Então bora tá vendo aqui 100B de vida Ainda bem que eu tô com 50T, doido Ô, qual é, doido? Vai se transformar de novo? Rapaz, David Bazus tá virando... Tá virando Hulk, doido Opa, aí, véi Caraca, ainda bem que eu sou o Paris Joe aqui, ó 31 rebite ali, a lenda tem, galera Ainda bem, aí, ó, beleza Acho que não tem mais, não Deixa eu só, pra confirmar aqui Deixa eu só derrotar aí de novo aqui, ó 500B Porque ele não se transformou em novo, então eu acho que não tem Olha, ó, é, tem mais não Você clica aqui, ó, no evento aqui, ó The Games E aqui, ó, tá falando aqui, ó Complete, tem Scratch, Reward Eu acho que não se completou um até agora É, completamos um porque Dá pra tá pegando aqui, ó Aí, ó, nice Pegamos aqui ele Beleza, ali tem quantas vezes eu matei ele Nem precisa tá matando aí tantas vezes Mas eu matei Lembrando que olha essas coisas aqui Que vai tá te ajudando Ah, você tá farmando mais no jogo Eu laguei mais 10B Beleza, pra cá tem mais um Pra cá tem outro Vamos precisar aqui Eu tenho que ficar de um mapa também Pra tá pegando os cristais, cara Que até agora eu só peguei um, doido Ó, vai ter a cutscenezinha aqui É, igual lá no CrickCraft Beleza É, ó lá, beleza Aqui, ó, completamos 100% Caraca, o negócio Notificou agora que nós derrotamos 100% Deixa eu ver aqui Quem que nós tem que tá derrotando, doido Caraca, doido Calma aí Ué Deixa eu clicar aqui e interagir Ah, Finish Speed Jump Challenge Eita, pega Speed Jump Challenge é onde, doido Calma aí, bora procurar aqui Speed Jump Challenge Ué, tá falando que é aqui mesmo No Easy Será que é aqui no Baiano? Deixa eu ver Não Não tem como nem interagir com ele, doido Eita, pega Ah, é lá mesmo, doido É Eu não cheguei lá não, doido Bora lá, bora lá Agora que eu tô vendo Que do mesmo jeito eu tinha que estar indo lá Ué, doido É aqui Ah, tá Agora fui Eu tinha ido, não foi não, véi Não sei se eu tinha ido Eu tinha ido, não é possível Só completar isso aqui agora Não tem como eu tá farmando Beleza É basicamente o Speed Run Como eu dou aqui o jogo lá É Caraca, esqueci o nome do jogo de corrida agora, mano Ferrou Tá, beleza Vamos tá completando aqui Foi bem de boa até agora Os eventos, galera Se eu não me engano já dá pra tá pegando os dois itens grátis Beleza Vamos lá, vamos lá Dois itens grátis só com os vídeos que eu postei aí anteriores, beleza Eu vou tá postando uns emblemas fáceis aí Que foram os que eu postei, beleza Qualquer coisa eu posto outros faço Pra tá ficando bem mais fácil você tá pegando os itens, beleza Vamos aqui Eita, pega Eita, pega Caraca, no final Finalzinho nada É, finalzinho eu acho Esse eu quero morrer, doido Rapaz 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 Uh, aí ó Finish Nice Rapaz, eu pensei que eu ia tá morrendo no finalzinho, doido Por um momento eu pensei, hein Aqui ó, beleza Igual não consegue tá aqui Nice A dancinha ali é do Tchacablau Já fizemos aqui Agora vamos para a outra, cara Beleza É, cara Com bastante Ganhando bilhões ali Eu tô ganhando uns itens aqui Deixa eu dar uma equipe best aqui Vai essa mesa Agora só falta Essa aqui da frente Deixa eu ver aqui É isso mesmo E os cristal, doido É verdade Eu só achei um cristal, hein Rapaz, galera Não sei se É, todos os mapos devem ter cinco Cutscenezinha Clipton skip Beleza Já fizemos 60% Vamos aqui O que que tem que fazer Ahn Pou 10 diferentes Swords Eu tenho que pegar 10 Swords diferentes no game E eu peguei 6 Então eu vou ter que estar saindo do mapa do evento E voltar lá Tem que estar pegando, cara Deixa eu ver se por aqui Mostra Cara, como é que eu vou saber se eu vou pegar diferente agora, doido Ferrou, galera Eu vou em mapa, mapa, mapa Ah, é, no mapa Tem os cristais, hein Deixa eu só ver aqui no mapa Beleza Sai da minha tela Esse aqui, doido Ó, esse aqui não tem Ó, vou estar pegando aqui, ó Essa daqui Beleza Acho que Vai contar Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Beleza Peguei um Olha, uma nova Beleza Nice Vamos ver essa aqui Precisava de mais 4 só Vamos nessa daqui Beleza Vai, vai, vai Aí, ó Beleza Mais uma nova Vamos pra essa daqui agora Bora Bora Porque essa daqui já vai estar sendo 3 Beleza Olha lá Mais uma nova Essa daqui eu acho que eu já peguei Ah, não Eu peguei aquela última de 600 Ah, então de boa Já vou estar conseguindo coletar rápido aqui Aí, ó Beleza Ah, completei Kotetsu Blade Caraca Brabo Um tá voltando lá Eu ganhei até uns itens novos aqui Que é as espadas Sempre vai clicando aqui Beber de você ficar com a minha espadinha Vamos estar voltando aqui neles Beleza E eu acho, cara Eu na real não sei É, completei a missão Cara, eu só achei um cristal até agora Um shine O resto eu não achei Aí, a dancinha do Tutsu Quero ver Nice Ó o Brasil, rapaz Aí, beleza Consegui estar completando aqui Completei as três Agora só falta achar os cinco shine Eu só achei um pelo mapa Um nesse mapa aqui Eu acho que o resto Ó, tem um cara aqui Ó, salvezão pro gay Me achou aqui Eu acho que o resto, galera Pode estar aqui nesses outros mundos E o claimad Eu claimei alguma coisa ali Não sei o que eu claimei Deixa eu só ver aqui Eu vou andando nos outros mundos aqui Tem um negócio de upgrade aqui Calma, esse aqui eu já tô Negócio aqui pra estar coletando Deixa eu coletar aqui Ó, de graça, né Deixa eu ir pro outro mundo aqui Sai, dude Aí, ó Ganhei um épico Deixa eu ver aqui o petzão Da equipe best aqui de novo Vai que ele é bom Não, não é bom não Vamos ir aqui pro segundo mundo Ó, não tem um shine aqui Não, eu já vim pro último mundo Que eu tava, dude Rapaz, dude Aqui, ó Deixa eu tomar esse aqui do click também Equipar o melhor aqui, dude Tá indo, não Ué, galera Essa daqui não é o segundo mundo Não tô conseguindo retornar, dude Caraca, esse aqui Aquela ali não é o segundo mundo não, dude Tá errado isso aí, dude Eu preciso de 20 milhões de vitórias ali Deixa eu só pegar aquelas vitórias ali Deixa eu usar o upgrade aqui Que eu já fiz Na real Ferrou, guys Acho que eu fiquei mais fraco Não, tá A mesma coisa Cara O joguinho acho que bugou, doido Porque Eu não achei mais nenhum shine, galera Nesse mapa aqui Se alguém souber Comenta aí, doido Porque, rapaz Tem negócio aí pra melhorar o click Agora eu preciso de 20 milhões de win Eu preciso de quanto? Eu preciso de um quadrião Pra tá derrotando Esse bicho aí, doido Então nem adianta eu ficar aqui nessa ilha Rapaz, doido Triões, bilhões Ué, isso aqui é de boa Tá fazendo final boys Cara Tá bugadinho o jogo, galera Eu não sei onde tá o shine Rapaz, doido Deixa eu ver aqui Tá pegando mais aqui Mais um pouquinho Vai, pega isso aí, doido Pega isso aí, doido Aí, ó Nossa, nem tava clicando, doido Aí, ó Nice Eu preciso de quanto? 20 Deixa eu ver se dá pra ir pra próxima Dá Pera, essa daqui eu acho que eu já tava Cara Essa daqui eu já lembro de ter vindo aqui, doido Dois triões agora Pensei pra ir pra próxima área Deixa eu ver Dois quadriões 100 100 100 100 Dá pra pegar essa daqui, ó Cara, eu tô dando ir e ir aqui Não tô achando o shine Tipo, ele serve só pra você tá pegando Algumas coisinhas que vão tá lá dentro do mapa Não serve pra muita coisa Dois triões, na real, eu preciso Não serve pra muita coisa não, galera Mas É bom tá pegando, né Deixa eu ver aqui Cadê? Dois quadriões Vai demorar um pouquinho pra pegar aquilo ali, doido E, galera Acabei de tá vendo aqui Realmente não era nos mapas Fica tudo escondido, doido Ó, onde o negócio tá aqui, doido Agora, como é que sobe aqui? Calma aí É, tem que subir aqui andando aqui Tem que sair pulando não Ué, tem parede visível ali, doido Caraca, o negócio tá escondido, doido Aqui Você vai lá e pega Rapaz, por que que eles esconderam isso, doido? Galera do céu Eles tão deixando simplesmente os itens escondidos, doido E tá ligado aquele parkour que nós fez? Então, tinha mais um lá também Nós vai ter que tá voltando, beleza? Caraca, dos caras escondem os shines, doido Vamos ter que tá voltando naquele obisão lá E tem que tá pegando Aqui tem um lá, doido Ó, isso aqui é troll, mano Deixar esses itens escondidos aí Não pode não É, tem outro aqui que nós pega Pegamos dois Nós tem que tá voltando naquele ali, ó Rapaz Porque tem um que tá escondido lá no meio do parkour, doido O louco, doido Deixa eu ver se eu não vejo mais nenhum aqui Aqui, ó, beleza Tem que ficar de olho agora Nele, doido Que rapaz Os caras esconderam Simplesmente Olha, eu acho que eu já vi ele ali na frente Não, não era, não Os caras esconderam os itens, doido Os bichos Rapaz Isso aqui é troll demais, doido Pô, nós focados em pegar uma coisa Vai lá e Tem que tá pegando outra no meio do caminho Será que eu já passei, doido Ah, não, ali eu tenho um caminho Aqui, esse caminho aqui, ó Rapaz, doido A gente tem parede visível aqui Pode cair não, doido Mas pode tá vendo Ah, eu caí na água, mano Caraca, que é troll demais, doido Deixa eu só ver qual que é o caminho certo ali, doido Aqui, ó O local certo é tipo no finalzinho Onde tem essa estátuas aqui, doido Eu peguei um caminho todo errado E vai tá ela aqui, doido Aí você coleta a terceira, velho Não, mas o negócio é deixar escondido Eu não gostei não, tá O outro saindo do portal aqui, galera Onde tá aqui, doido O quarto Caraca, doido Na moral Muito troll esse game Demais O outro nós tem que tá indo na ia de gelo Tá ligado a ia de gelo Eu sabia que ia ter algum Pela aquelas ia, doido O outro tá voltando lá Beleza, calma aí Tem um inscrito de segredo aqui, ó Salve, chão É o Heitor, mano Salve Beleza Nós tem que tá voltando lá na ia de gelo Cadê aqui, ó Escape Castle Vou botar ninguém aqui Não, cadê Tem que tá avançando de novo Escape Hell Aqui, essa aí é de gelo E tem essa passagem aqui, doido Ó lá Caraca, doido Aqui Negócio todo escondido no mapa, doido Aqui, ó Peguei o último E é isso aí, galera Fiquem tão escondidos Até o próximo vídeo E tchau E tchau